Bom, o fim do ano chegou e o décimo terceiro salário chega como um alívio no orçamento de muita gente. Mas será que sabemos lidar bem com esse dinheiro extra? Bom, quem vai responder a essa e a outras questões é o economista e sociólogo, professor aqui na UPF, Ginês Leopoldo de Campos. Professor, seja bem-vindo mais uma vez à UPF TV. E eu começo já lhe fazendo a seguinte pergunta. Antes do trabalhador colocar a mão nesse dinheiro, qual é a orientação? Olha, a primeira orientação que eu dou, lembrando que o décimo terceiro, os valores que ainda faltam, sejam parcelados ou integral, terão que ser pagos até o dia 20 desse mês. É importante dar essa informação para a grande parte das pessoas. E o primeiro passo é o planejamento financeiro. Esse planejamento poderá ser feito em uma planilha no Excel, quem tem domínio desta ferramenta, ou mesmo num caderninho. O importante é que você planeje o uso de forma inteligente desses recursos financeiros, levando-se em consideração que nós já iniciamos, por exemplo, o ano, com algumas despesas já comprometendo o nosso orçamento. O que deve ser considerado, então, professor, como prioritário nesse planejamento? Quem tem dívidas, eu sugiro que procure renegociar essas dívidas. Muitos bancos financeiros estão aí propondo a renegociação dessas dívidas, inclusive com juros e parcelamentos que podem facilitar o pagamento dessas dívidas. Então, é sempre importante também, no caso de pessoas que têm dívidas, utilizar o décimo terceiro para minimizar o impacto desse endividamento, desses gastos com financiamentos, para o próximo ano. Então, utilizar o décimo terceiro também para pagar dívidas me parece a prioridade. Quem não tem dívidas em atraso está com os seus pagamentos em dia. Deve priorizar o que exatamente? Bom, eu tenho que olhar para o cenário do início do ano. Geralmente, nós temos despesas quase que obrigatórias de início de ano, que são os impostos. IPVA, IPTU. Quem tem filhos em escolas particulares precisa ter uma reserva para as despesas de rematrícula, para as despesas com livros. Então, é sempre importante deixar algum recurso para essas despesas iniciais do ano. No caso dos impostos, às vezes são oferecidos descontos que podem ser vantajosos para quem os paga, tanto no IPVA como no IPTU. Fazendo esses pagamentos e ainda sobrando alguma coisa, professor, é possível se pensar em lazer também. Sem dúvida. É importante considerar que dentro desse planejamento estão as férias, está o lazer, que todos nós, obviamente, como trabalhadores, nós temos o direito de usufruí-lo. Mas também, dentro do planejamento financeiro, as férias devem ser usufruídas. Há pouco, professor, o senhor nos dizia que em suas palestras aqui na universidade, fora da instituição também, a sua opinião sobre quem faz empréstimo para ir à praia, a sua opinião não é positiva nesse sentido. É verdade. Muita gente... Me pergunta isso. É. Muita gente me pergunta, né, professor, eu vou fazer um empréstimo para tirar férias. Eu não acho essa decisão inteligente. Por quê? Apesar da queda da taxa de juros básica da economia, a chamada taxa Selic, que é a taxa de referência para empréstimos e financiamentos, os juros continuam extremamente elevados. Então, mesmo que nós tenhamos hoje a menor taxa de juros básica da economia da nossa história, os juros para o consumidor ainda continuam muito elevados. Então, é preciso ter esse cuidado no sentido de não fazer mais dívidas iniciando o ano, tendo que depois planejar esse endividamento. Só para a gente fechar aqui, professor, bem rapidinho. Feito o planejamento, pagas as contas de início de ano, férias garantidas, ainda sobrou um dinheirinho. Qual é a sua sugestão de onde investir ou aplicar? Bom, eu sempre digo que a gestão das nossas finanças pessoais, elas têm que estar fundamentadas no tripé. Saber gastar, saber poupar e saber investir. Evidentemente, com a queda da taxa de juros, as aplicações financeiras, de modo geral, não se tornaram, não são mais tão atrativas. Então, eu sempre, geralmente, sugiro que as pessoas possam buscar aplicações que remuneram um pouco melhor do que, por exemplo, a poupança. Nós temos o Tesouro Direto, nós temos Certificados de Depósito Bancário, que são aplicações financeiras... Seguras. Seguras e que remuneram um pouco mais do que a poupança. Eu não aconselharia, nesse momento, a aplicação em ações da Bolsa, porque o cenário do ano que vem, por conta do processo eleitoral, será um cenário volátil, um cenário de incerteza. Então, é sempre importante ser conservador em situações de cenários de incerteza. Tá certo. Obrigada, professor. Uma ótima semana de trabalho. Eu que agradeço. Com muito planejamento. Sem dúvida nenhuma. No bolso. Obrigada, professor.